Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vive sós E um dia voltarás no céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia E um dia voltarás no céu